Música 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 Léo, foto aí. Não, não precisa para o Léo, não. Para a Bruna. É para a Jojo. Ó, ó. Olha que foco. Olha a cara dele, que foco. Porra linda. Tá falando de mim o quê? Vai, foto. Eu vou comer um couro. O Léo. Obrigado. O seu e-mail. Me dá o seu e-mail. Cadê o dos e-mails? É, Léo. Só uma mámora de calma. O seu e-mail. Sim. Não dá nem para fazer o vídeo. Não dá nem para fazer o vídeo. Ele está correndo. Não dá nem para fazer o vídeo. Não dá nem para fazer o vídeo. Mas eu tinha. Mas você é uma natura. Não. Mesmo nesse lugar, vocês chegaram e já não. Não, não. Certo. Você é a hanke. Sobrou nisso em sua casa. Falar agora que você estava aqui. Comprometi por quê? Comprometi. Comprometi. Eu prometi um vídeo, mas não vai dar bem. Preciso fazer foto, estúdio e show ainda. É. É. E é mesmo.